Nothing more for you O jornalista João Oliveira, nascido e criado em Cuiabá, desenvolve um trabalho voltado na divulgação da história cuiabana. É formado em direito. Dê para vocês todos, principalmente para você, João, a importância da comunicação efetiva das ações sociais e das políticas públicas do Estado. Então, no momento em que um programa televisivo ou de rádio vem informar o cidadão o que uma agência reguladora desenvolve, qual é a competência, a responsabilidade, a importância, principalmente para o desenvolvimento econômico de um Estado, seja na esfera federal, da União, do município, do Estado, conforme cada concessão ou cada serviço delegado é executado. Então, a partir do momento que um órgão de comunicação vem trazer essa informação detalhada, essa informação que lá na ponta o usuário não conhecia, não sabe, ele sabe, assim, de forma muito superficial. Quando chega para ele, dessa forma, explicando detalhado, ele sabe que pode recorrer à agência, procurar agência, procurar seus direitos, porque muitas vezes ele só sabe da existência do PROCON. É um grande amigo, grande parceiro. São Deus, não está tão assim, bom, mas ele é um cara muito iluminado, vai se recuperar rápido. E o deputado Boteiro, né, João Boteiro? Você sabe como ele é a nossa amizade e como ele é uma pessoa coerente e firme naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. Então, Deus do Nourinho, o senhor pode contar com ele, que o João Batista vai estar ali para poder, embora agora ele está indo para uma outra, está indo para outra esfera, né, tentando galgar um outro espaço, mas é uma pessoa de palavra, uma pessoa que só pode confiar, e eu quero dedicar também esse prêmio à pessoa dele, que é um cara que nunca me construiu em dois mil. Sempre teve que tomar um lado, foi um lado mais difícil, foi o lado da pandemia, eu fiquei um pouco abalado, todo mundo achou que ia morrer, quem não achou que ia morrer? Todo mundo achou que ia morrer, eu, então. Só que isso entrou na minha mente. Então, a nossa mente é o que faz a gente morrer. Não é o corpo, é a mente. Quando você está com a mente santa, o corpo está saído. Quando você está com a mente poluída, o corpo também vai embora. Então, ele estava do meu lado, o deputado Eduardo Botelho, preocupado comigo, me ajudando, porque nesse período ninguém podia falar com ninguém como é que vai fazer, meu programa é independente, então eu quero agradecer imensamente aqui, tanto ao Roberto Cança, que é uma pessoa que vai admira, que é um amigo pessoal, e o deputado Eduardo Botelho, que está sempre do meu lado, parceiro, amigo, na área política, só vive em todos os políticos, mas todos eles sabem que o poder diferenciar é um grande aumento da parceira. Preciso agradecer ele aqui, precisa dele. Obrigado. Saudar os nossos deputados, e os deputados, não é o nome correto, comunicadores da imprensa, que tem o João do Validado, o Alessandro do M.T. Econômico, doito representantes, todos os órgãos deputados que trabalham bem com a imprensa e abriram espaço para explodir a comunicação dos veículos estagélicos, do sentido do veículo. Levar a transparência e informação correta à população. Nothing more for you.